Música No sábado, o Arraial da Vila Junina, promovido pelo Sistema Mirante, começou com muita animação. Nem a chuva impediu o público de conhecer um pouco da cultura maranhense e se divertir com as brincadeiras juninas. Música No palco, as brincadeiras eram destaque, mas ao redor da vila, o público admirava a decoração e a estrutura que deixou o local no clima de uma cidade certaneja. Capela de São João, casa de farinha, objetos do meio rural. Havia espaço também para a história da cultura popular maranhense. Grandes nomes do nosso folclore, como o coxinho, já falecido e que foi por muito tempo cantador do Código de Maré. É muito importante trazer a minha filha junto aqui para conhecer um pouco da cultura maranhense, né? E desde pequena ela já interagindo, tomando conhecimento dos grandes historiadores, né? E é muito importante para a cultura dela que está se desenvolvendo agora, né? O público, que lotou a noite de estreia da Vila Junina, fez questão de acompanhar as brincadeiras até debaixo do chuveiro. A invocação aumentou quando o boi de Maracanã subiu ao palco e o cantador Humberto pediu ao mostrão que cantassem nele em homenagem à terra do grupo do meu boi. Música Enquanto no palco se apresentavam as principais brincadeiras, neste barracão, o outro ritmo atraiu muitos jovens, o sertanejo. Além dos grupos folclóricos, artistas maranhenses também foram uma atração à parte. A cantora Fabrícia mostrou sua versatilidade e não deixou faltar o reggae de raiz no meio da festa junina. Música No Arraial, com tanta diversidade, empolgação foi o que não faltou para muita gente que queria mostrar que todas as noites de junho serão sempre assim, cheias de animação. A gente está fazendo a festa da gente, é sempre bom a gente curtir com a galera. O seu João do Maranhão é isso aí, é o clima na Vila do Junina, aquele tipo do Unidariô, aquela coisa bem natural mesmo. A empolgação aumentou quando os grupos de Bumba Meu Boi mais conhecidos por aqui começaram a tocar. Música O Boi de Achichá é um dos mais antigos do Maranhão, tem mais de meio século de história. Hoje, com cento e quinto integrantes, ainda mantém a tradição do sotaque de orquestra da região do Unidariô. Uma felicidade muito grande do reconhecimento de um trabalho que é feito com muita garra e muita paixão. Música E no domingo também foi de muitos ritmos na Vila Junina. Além de danças e comidas típicas, maranhenses e o público puderam ver de bem pertinho como funciona uma casa de farinha. Música Na entrada, uma recepção bem típica. Era Catirina e pai Francisco que davam as boas-vindas. No palco do Arraial, os dançarinos do Cacuriá da Vila Gorete mostraram um espetáculo cheio de sensualidade e ousadia. A dança portuguesa e a harmonia de Portugal entrou logo em seguida e, além de beleza, mostrou arte. O Boidina Rodrigues assumiu o palco e fez uma homenagem às coreiras do Maranhão. Depois, o público aqueceu o coração com o repertório de Rosa Reis. Música Enquanto isso, outra atração já se preparava para assumir o terreiro. Era o Boi Barrica e seus mais de 20 anos de festa junina. Música Os brincantes capricharam nas vestimentas ao valorizar a matéria-prima da terra. A palha bordada da fibra do Buriti veio de barreirinhas. Beleza natural que encanta. No chão, os pequenos ensaiam os passos. É a certeza da continuidade do folclore maranhense. O passo a passo da produção de farinha podia ser visto ao vivo. É diferente, porque a gente é só acostumado, só ir no supermercado, comprar o pacotinho e a gente vê o passo a passo é diferente, é bom, interessante. Ela falou, ah, meu avô tem, vamos ver se é igual. E aí, é igual? É igual, só que do meu avô é maior. Nas barracas, as delícias da culinária maranhense típicas do período. Arroz com chá, arroz Maria Isabel e arroz tolzinho. Temos torta de caranguejo, torta de camarão, camarão frito ao alho e óleo, batapá, cu chá, peixe frito. As comidas típicas do Maranhão todas estão nessa barraca. Sabores, ritmos e personagens que fazem da temporada junina do Maranhão uma festa incomparável. Eu venho passar férias aqui em São Luís, eu acredito que até 30 dias é muito pouco, porque essa é uma festa maravilhosa. Pra mim é o melhor São João do Brasil, São João do Maranhão. É muito rico. E a programação de hoje na Vila Junina tem o grupo de dança Realeza de Portugal, dança Caltrim, Calbóis de Ouro. E os grupos de Bumba Meu Boi da Floresta, de Upão Açú, de Rosário e Encanto do Olho d'Água. E os grupos de Bumba Meu Boi da Floresta, de Amor a Floresta, de Amor a Floresta, de Amor a Floresta, de Amor a Floresta.